Marci, de desenho animado. Desenho animado, o que eu tô fazendo atualmente é o Batman. Eu fiz um seriado do Batman chamado Animated Series, que é um Batman mais soturno, pesado. Não tem nada a ver com aquele grafismo, com a dupla dinâmica, que aparecia o barulho das pancadas na tela. Só que eu dublei o Animated Series, que é um trabalho mais recente, em que eu colocava a voz muito assim perto do microfone. Foi muito difícil fazer, não foi fácil não. Me valeu aí uns 15 dias de uma faringite violenta, eu tive que me tratar. Eu tive que parar de trabalhar e o Silvio Santos, precisando do seriado, pronto. Ele ligava lá pra Herbert Richards e disse, calma, tá quase, tá quase. Eu tava em casa, me curando, porque a posição da voz que eu usava pra fazer o Batman era completamente diferente e irreal. E aí me deu uma bela de uma faringite. Faz um pedacinho pra gente, só um pedacinho não vai comprometer a faringite. De pó? Não, não, não. Um pedacinho só dá pra fazer. Aqui eu fazia de manhã até a tarde, início da noite. Aqui de maneira nenhuma. Eu daqui a pouco vou pegar o bate-carro, vou pegar o super hobby e nós vamos fazer uma investigação em Gotham City. Talvez, talvez, apenas, talvez, a gente encontre o Coringa.